Fala povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Estamos aqui para mais uma aula para falarmos novamente sobre tendências e dando continuidade ao assunto tendência de alta. E hoje com uma novidade bem interessante. Para falar de tendência de alta, nós vamos dar foco na tendência de baixa, para tentar entender o momento de reversão dessa tendência. Olha que bacana, hein? Então, antes de eu começar o vídeo, também quero pedir, e aí chega aquele momento da generosidade, quero pedir para você, a sua gentileza, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, ao ter ativado o sininho, você vai ser avisado que tem um vídeo novo. E é lógico, se você quer verdadeiramente se tornar sócio das maiores empresas do Brasil através da Ibovespa e acredita que esse canal está contribuindo com você, é super importante ser alertado quando tiver material novo. Então, bora lá, inscreva-se no canal. Além disso, curta, compartilhe, comenta se tiver dúvidas e, por gentileza, fala de onde você está assistindo esse vídeo. Talvez a gente pode trocar ideia aí a respeito de bons investimentos, além do mercado financeiro, também do mercado imobiliário. Depois eu te conto sobre isso. Mas vamos lá, vamos dar continuidade então. Dito isso, também quero dizer para você, se você puder, é claro, se você puder, você está vendo aqui, aqui, PIX. Para que serve esse QR Code do PIX? Esses vídeos que eu tenho postado, as aulas, são completamente gratuitas. No entanto, se você acreditar que cada aula dessa daqui, por algum motivo, gerou algum valor para você, ou seja, fez sentido, te ajudou, tem colaborado para você, e você puder doar qualquer quantia, você ajuda o canal a se manter, tá bom? Você ajuda com que o canal consiga trazer cada vez mais material para apresentar para vocês, tá bom? Então, bora lá? Vamos falar de tendências então, e de novo, foco na tendência de alta, pessoal. Vamos lá? Qual que é a tendência de alta? A figura da tendência de alta é essa daqui, ó. A gente vai se cansar de falar sobre isso, porque é muito importante. Hoje em especial, nós vamos falar um pouquinho sobre a tendência, né? Sobre a tendência de baixa, tentar achar o final da tendência de baixa. E também nós vamos falar sobre suporte e resistência. O que é um suporte? O que é uma resistência? Apesar de ter meio que dado uma pincelada no vídeo anterior, agora nós vamos falar um pouquinho mais sério sobre isso. O que é um suporte? Suporte, ó, tá vendo esse fundo dessa figura aqui? Esse comecinho da figura, a gente chama de fundo, porque ele tá partindo daqui de baixo e mandando o preço para cima. Então, tá no fundo, tá? Então, vocês viram esse fundo aí? Nesse fundo imaginário, lógico, vai existir uma linha, que é essa linha aqui que eu tracei no mercado, lá no gráfico a gente não vai ver essa linha, mas é uma linha imaginária, mostrando o último fundo desse movimento, sendo esse aqui. A gente traça essa linha e chama ela de suporte. Por que suporte? Porque se o preço tivesse chegado a descer aqui, ele ia ter provavelmente dificuldade de ultrapassar essa linha aqui, ele ficar meio que batendo aqui, até tomar uma decisão de descer ou de subir, tá? Então, ele é suporte porque o preço vem de cima para baixo, bate nessa linha, no suporte, e tem dificuldades para atravessar essa linha, tá bom? Então, visto isso, o que é uma resistência? Nós temos o topo maior aqui, e eu vou traçar aqui essa linha, para dizer que esse foi o final do movimento dessa alta aqui, tá? Final do movimento dessa alta deu nesse ponto aqui. Então, imaginamos que lá no gráfico não vai ter essa linha, mas nós podemos traçar uma linha e demarcar dizendo que ali é o final do movimento de alta, dessa criação dessa figura de alta. Então, isso aqui é uma resistência. Por que? O preço vem de baixo para cima, e essa linha cria uma resistência, onde ele vai bater, vai tentar, e não vai conseguir ultrapassar. Ou quando ultrapassar, ele ultrapassa de uma vez, passa depois de ter batido aqui, ele vai para cima ou ele vai para baixo. Então, é uma resistência, porque o preço vai ter dificuldade de passar por esse ponto em específico, tá? Então, beleza. Visto isso, nós vimos uma figura de alta, nós vimos uma região de suporte, e vimos uma região de resistência. Aqui ainda, dentro da figura, nós temos mais duas regiões de suporte e resistência. No caso, o preço não está aqui em cima agora, esse é o último valor na bolsa, digamos assim. Então, ele pode subir, continuar subindo, ou ele pode começar a descer. Se ele começar a descer, existe uma nova região de suporte. Então, descendo o preço para baixo, ele vai encontrar aqui uma região de suporte. Essa é uma região de suporte. Se o preço vier até aqui, nesse suporte, e voltar a subir, ele vai encontrar aqui uma resistência. Então, como o preço está aqui em cima, aqui para baixo, criou-se três regiões de suporte, que todas as vezes que o preço bater ali, ele vai ter dificuldade de romper para baixo, gerando assim uma maior possibilidade dele ir para cima. Não que ele vá para cima, mas é uma maior possibilidade. Tá bom? Beleza? Então, vamos começar a olhar agora lá no gráfico como isso funciona e a tal da tendência. Eu estou aqui em um ativo, e esse ativo está em uma movimentação. Agora são 1 hora e 41 minutos. Eu estou operando o mini índice. Aqui, nesse caso, eu não estou operando ele, é claro. Ele está acontecendo nesse exato momento, então eu não tenho controle sobre a atividade dele, se ele vai subir ou se ele vai cair. Mas o que eu posso identificar aqui? Olha só. Nós vínhamos de uma tendência de alta, correto? Olha só. Olha que alta linda que teve aqui hoje. Hoje, dia 9 de 11 de 2011. Vocês estão vendo esse vídeo em outro dia. Esse vídeo já aconteceu. Isso é uma indicação para vocês comprarem? Pelo amor de Deus, não é. Provavelmente, se vocês virem esse vídeo hoje, dia 9 de 11 de 2021, vocês vão ver ele a partir das 8 horas da noite. E eu estou olhando para o gráfico agora. 1 hora e 41 minutos. Então, não é nenhuma indicação de compra. Não vá fazer isso. Eu só estou analisando o gráfico para trazer para vocês uma maior compreensão a respeito das tendências e também de uma análise gráfica. É isso que eu quero que vocês tenham. Beleza. Então, nós temos aqui um movimento de alta. E esse movimento de alta começou a ter uma reversão do movimento. E ele gerou agora um movimento de baixa. Que coisa linda. Movimento de baixa. Beleza. E agora? O mercado vai continuar caindo? Ou seja, ele vai vir até aqui onde ele está agora e vai voltar para baixo? O mercado vai começar a subir? Não, Rodrigo. Ele foi até ali, mas a partir daqui ele vai voltar a subir agora. Vai começar a gerar topos e fundos. Então, ele vai fazer isso aqui. Vai gerar novas seguras de alta e vai embora. Será que ele vai fazer isso? Será que ele vai romper? E aí vem agora o grande detalhe. Será que ele vai romper essa região aqui e continuar em uma tendência de alta? Como é que eu identifico tudo isso? Então, nós vamos usar o suporte e a resistência para gerar para nós sinais de entrada. Então, vamos lá. Vamos olhar de novo para o ativo. O ativo está em movimentação. Vocês vão observar principalmente nesse candle aqui. Porque agora ele está em um tempo gráfico de 14 minutos. e ele está agora nesse exato momento com 10 minutos mais ou menos. Então, ele vai se movimentar bastante ainda antes de fechar. Então, vamos ver aqui. Vamos travar de novo. Já foi para 10 minutos e 6. A hora que virar, a gente vai zerar. Zerou 9. A hora que cai na região dos 9, a gente trava aqui de novo. Beleza. Travamos. Então, beleza. Eu vou pegar como principal essa movimentação aqui. Que foi gerada uma movimentação de alta. E agora eu vou desenhar a movimentação de baixa. Que foi essa movimentação aqui. Essa foi a movimentação de baixa. A partir de agora, eu estou vendo o mercado começando a gerar um movimento para cima. Será que agora é hora de comprar? Será que eu preciso esperar mais um pouco? O que eu faço aqui? Se fosse um ativo, uma Magazine Luiza da Vida, um Itaúsa, uma Vale, uma Petrobras. E se estivesse nessa movimentação de alta aqui. E aí gerasse agora essa movimentação de baixa. E chegasse nesse ponto. Hora de comprar? Hora de vender? O que eu faço? Vamos fazer essa análise então usando as ferramentas de suporte e resistência. Olha que coisa bem legal. Muitos trades operam dessa maneira que eu vou passar aqui para vocês. Então veja só. Houve a movimentação de alta. Essa alta aqui. E aí a partir daqui gerou uma movimentação de baixa. Essa baixa agora, ela está mostrando agora uma movimentaçãozinha aqui de alta, mas pode ser ainda que ela chegue aqui e volte a descer. Gerando para a gente uma continuidade nessa pernada de baixa. Então é momento de entrar ou é momento de sair aqui? Como eu analisaria isso? Nós vamos usar o suporte e resistência para nos dar essa resposta. E nesse ponto do gráfico, com esses desenhos que eu acabei de fazer no gráfico, nós temos então, olha só. Movimentação de alta, mais uma vez. Para vocês decorarem o que é movimentação de alta e movimentação de baixa. Movimentação de baixa e gerou. Toda essa movimentação de alta e de baixa gerou para a gente aqui. Suporte. Por que suporte? Porque o preço tem que vir de cima para baixo. É uma região de suporte. Gerou outra região de suporte. Gerou outra região de suporte. Gerou outra região de suporte. Acabou de gerar. E gerou aqui uma resistência. Por que? Aquilo que foi um suporte para essa movimentação aqui. Ela foi um suporte, essa linha. Deu trabalho para descer aqui, provavelmente. Mas quando rompeu, na hora que sobe, vira uma resistência. Então você vê que ela não teve tanta força assim nas operações de queda dessa barra aqui e nem dessa barra. Foi rompida fácil. Então vamos lá. Se eu tenho suporte aqui embaixo. Suporte aqui embaixo. Dois suportes. Mais dois suportes aqui. E isso foi uma resistência e foi rompida. O que eu preciso observar agora? Olha só. O que caracteriza uma tendência de alta? O fundo anterior mais baixo do que o fundo de agora. O próximo fundo. O topo anterior mais baixo do que o topo posterior. Então esse topo mais alto que esse topo. E esse fundo mais alto que esse fundo. Tendência de alta. Tendência de baixa. Esse topo mais alto que o topo de agora. O fundo anterior mais alto do que o fundo de agora. Tendência de baixa. O que precisa acontecer aqui agora? Essa resistência que vai ser gerada aqui agora. Ela precisa ser rompida para que deixe de ser uma tendência de baixa. E comece a ser uma tendência de alta. Uma reversão desse movimento. Então vamos ver como ficaria? O que teria que acontecer então? Olha só. Esse ponto aqui vai se tornar uma resistência. E esse candle aqui. Ou o próximo candle que for gerado aqui. Ele precisa romper essa região. Se ele romper essa região aqui. Vocês concordam comigo? Que se ele parar por aqui, por exemplo. Ele vai ficar um topo mais alto que o topo anterior. Então reverte. É uma reversão da tendência. Se isso acontece. É o momento de eu entrar então, Rodrigo. Terminou essa queda aqui. E começou um movimento de alta. Então aqui é o momento de eu entrar. A probabilidade de você entrar após esse rompimento. Bem logo após o rompimento. E conseguir ter lucro. É muito maior. Muito grande. Por quê? Porque houve um rompimento da região de resistência. Então a probabilidade de você conseguir adquirir grandes resultados é enorme. No entanto, o mercado financeiro nada é 100% exato. É possível que esse movimento aconteça. Ele vem aqui e de repente... Blau! Para baixo. Por quê? Porque aqui é a região de 50%, mais ou menos 50% dessa movimentação inteira de queda. E ele pode atingir 75% e cair. Ah, então quer dizer que o ideal seria esperar os 75% para entrar? Pode ser também. Ou também o rompimento desse topo aqui em cima. Que aí caracteriza uma movimentação de alta bem maior. E aí você teria a possibilidade de pegar essa pernada toda. Ela se repetir aqui e você buscar esse preço até aqui em cima mais ou menos. A partir daqui. Tá? Você pegaria metade dessa pernada. Então... Ah, mas bateu aqui e voltou o preço, Rodrigo. Infelizmente o mercado é assim. Mas a probabilidade de acerto se torna maior quando você opera assim. Essa é uma das maneiras que os grandes operadores, os grandes traders operam. Observando suportes e resistências. E esses pontos em que acontecem a ruptura do suporte ou da resistência. Nesse caso aqui a gente espera a ruptura dessa resistência para poder entrar aqui nessa região. Que caracterizaria uma região de reversão da tendência de baixa. Dessa microtendência de baixa que foi gerada aqui atrás. O mercado está rolando. Você viu que parou aqui com 8,59. O mercado está rolando. Esse gráfico está rolando. E se a gente abrir, a gente vai ver em tempo real o que aconteceu. Pode ser que tenha rompido essa região. E vocês vão ver que de repente pode ter começado a gerar uma nova movimentação. E se o preço sobe aqui, provavelmente ele bate nessa resistência e vem buscar aqui de novo. Por quê? Porque se ele bate aqui, ele pode voltar, não pode? Então ele pode vir. Fez um rompimento aqui. Vai buscar a próxima resistência. Toca na próxima resistência. E volta a buscar o próximo suporte para fazer aquela figura de novo. Quer ver? Quer ver como é que ficaria? Então digamos que o mercado está rolando lá e digamos que houve um rompimento. Esse candle aqui, digamos que ele veio aqui e rompeu. Puf! Ele veio e buscou aqui em cima. Vamos supor, tá? Talvez se a gente rolar o mercado ali, realmente aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu não estou visualizando o mercado agora porque eu travei. Deu esse print aqui. E aí na hora que eu liberar, a gente vai ver o que aconteceu ou não. Então digamos que aconteceu isso e o mercado foi buscar lá. A probabilidade agora é que ele venha testar esse fundo. Aqui. Esse suporte aqui. Testa esse suporte. E aí ele vem para romper. Formando uma micro tendência de alta. Em cima de uma grande tendência de alta. Olha que legal. Conseguiram entender um pouquinho mais sobre tendência de alta? E agora que a gente usou a tendência de baixa como referência? Vamos ver como... O que está acontecendo agora? Vou clicar aqui nesse dono aqui no programinha. E ele vai destravar a tela e vai rolar o mercado. Vamos ver o que está acontecendo exatamente agora com aquele... Com esse candle aqui. Ele pode estar nele ainda ou pode ter já iniciado um novo candle aqui. Então lembrando que essa é a região de resistência aqui. Vamos ver se rompeu ou não. Vamos lá. Pum. Abriu. Não rompeu. Ainda não rompeu. Momento de entrar? Não. Não é momento de entrar. A gente vai esperar o rompimento dessa região. Você vê que está rolando aqui. Ele está pulsando. Está vendo? Ele está agora com... Prestes a fechar essa movimentação. Rodrigo, então quer dizer que o mercado nesse caso aqui... Ele pode continuar caindo? Porque aqui era... A resistência. Não era? Ele não foi lá. Não conseguiu romper. Nem chegou lá. Está vendo? Então nós não temos um topo mais alto do que esse topo? Consegue ver? Se está mais alto, a tendência é que ele venha para a continuidade dessa queda aqui. Está vendo? Olha o que ele vai fazer. Mais ou menos isso aqui. É o que ele vai fazer. Se continuar assim. O que ele vai precisar fazer agora para dar continuidade na queda? Chegar aqui nesse suporte e romper esse suporte para baixo. Se ele bate aqui e volta, ele pode lateralizar. Ele pode lateralizar. Está vendo? Ou ele pode romper aqui e ir embora para a tendência de alta que a gente estava esperando. Mas o ponto de entrada para uma compra, no meu ponto de vista... E de novo, não é aqui uma indicação para você comprar o mini índice. É só estudo. Porque é para questão de estudo mesmo. Mas o ponto de entrada para a reversão para a tendência de alta é esse. E a continuação da tendência de baixa é o rompimento dessa região. Legal? O que você achou da aula de hoje? Você curtiu? Curtiu aprender mais um pouquinho? Agora você sabe sobre tendência de alta. Você sabe que a tendência de baixa tem que ter um fim para você entrar no rompimento de um suporte ou de uma resistência. Nós estamos falando de rompimento de uma resistência porque nós estamos falando sobre a movimentação de alta e um ponto certo de compra na movimentação de alta. Usando suporte e resistência. Suporte e resistência é uma das ferramentas mais utilizadas pelos traders do mundo inteiro. Suporte e resistência é uma das ferramentas mais utilizadas. Gostou de saber disso? Aprendeu um pouquinho? Se você gostou, de novo, comece se inscrevendo no canal. Se você já é inscrito, curta, compartilhe, comenta, fala aí o que você achou da aula de hoje, fala se você aprendeu um pouco, comenta de onde você está assistindo esse vídeo. Ficou alguma dúvida, usa o espaço dos comentários para esclarecer suas dúvidas. O que estiver ao meu alcance, eu pretendo esclarecer para vocês. De novo, fez sentido para você. Não estou cobrando nenhum centavo por esse vídeo, mas para você gerou valor, você conseguiu aprender, você acredita que vale a pena colaborar com o canal? Usa aqui o QR Code e colabore com o canal para a gente permanecer no ar, ensinando coisas novas para vocês, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!